A Nave Salda Terra atende 400 crianças e 80 idosos em São Carlos, desenvolvendo atividades educativas e culturais, além de oferecer alimentação diária a todos os atendidos. A instituição conta com estabelecimentos que ajudam a manter os custos mensais. Na cozinha da nave, você encontra comida caseira todos os dias, além de salgados para festas, feitos sob encomenda. No Bazar da Nave, é possível encontrar produtos de boa qualidade, como roupas, sapatos e acessórios. Quer um pão fresquinho para acompanhar seu café? Na Padaria da Nave, você encontra esses e outros produtos fresquinhos e saborosos. Contribua com o acesso à educação e à cultura das crianças e adolescentes. Pela Paz é uma campanha da Nave Salda Terra, que busca oferecer o melhor para os atendidos da instituição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL